O Supremo Tribunal Federal julgou constitucional a política de cotas raciais na Universidade de Brasília. A decisão foi unânime pela Corte Suprema. Ao vivo, o repórter Ricardo Carandina conversa com a ministra da Secretaria de Política de Promoção da Igualdade Racial. Carandina, boa noite. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. A decisão do Supremo Tribunal Federal foi sobre a Universidade de Brasília, mas vale para todo o país. A gente vai conversar com a ministra da Secretaria de Promoção de Políticas da Igualdade Racial, Luisa Barros. Barros, que vai explicar para a gente um pouco mais sobre essa decisão. Ministra, obrigado pela participação. O que é que significa, qual é o significado agora que essa questão já está pacificada, que não existem mais dúvidas com relação à constitucionalidade do sistema de cotas? O que é que representa isso para o Brasil, o país que tem a segunda maior população negra do mundo? Boa noite. Boa noite. Significa que, a partir de agora, para além das universidades que já adotavam o sistema, abre-se a possibilidade para o restante das instituições de nível superior no país, já que não existem mais dúvidas sobre a possibilidade da adoção de cotas raciais. A tendência, obviamente, é que muito mais estudantes negros sejam beneficiados nos próximos anos. O ministro Joaquim Barbosa, ao votar no Supremo Tribunal Federal, disse que não há registro da história de país que tenha se desenvolvido mantendo internamente desigualdades. Essa decisão do Supremo, ela também vem contribuir para o desenvolvimento do país como nação? Eu não tenho dúvida com relação a isso, porque, como a educação é um ponto de partida muito importante para a inserção das pessoas nas posições mais valorizadas, isso certamente causará o impacto do ponto de vista do acesso ao mercado de trabalho, mas, ao mesmo tempo, também abre a possibilidade de que o Brasil passe a pensar agora em termos mais amplos, em ações afirmativas, naquilo que se refere ao acesso ao emprego. E com relação, muito se discute também, com relação à questão de cotas sociais, o que se poderia chamar de cotas sociais, ou seja, a aplicação do critério de renda, por exemplo, ao estabelecer cotas. Isso poderia se conjugar com a política de cotas raciais? Olha, na verdade, não existe uma oposição entre cotas raciais e cotas sociais. Eu acredito que essa é uma falsa discussão que tem sido feita nos últimos anos para poder enfraquecer a ideia das cotas de uma maneira geral. Só para vocês terem uma ideia, das 57 instituições federais de ensino superior que adotam ações afirmativas, apenas 14 usam cotas exclusivamente raciais. Na grande maioria, existem critérios associados entre social e racial. O mais importante em tudo isso é que se reconheça, em qualquer modalidade, o fato de que é na população negra que a maior desigualdade se encontra e que, portanto, terão sempre que ser contempladas as reservas de vaga para essa população. Ótimo. A senhora disse que isso abre espaço para novas políticas afirmativas. Que exemplos a gente poderia citar de novas políticas que poderiam contribuir para a redução da desigualdade no Brasil, ministra? Olha, essa discussão já está tão engrenada na sociedade brasileira que vários estados e prefeituras municipais já vieram com propostas e já estão utilizando a reserva de vagas nos concursos públicos. Se as cotas são constitucionais, então vamos trabalhar para que também o setor público as adote de maneira a tornar mais diverso esse contingente de trabalhadores tão importantes para o Brasil. Ótimo. Agradeço aqui, então, a participação da ministra Luísa Bairros, da Secretaria Especial de Promoção de Políticas para a Igualdade Racial. Lembrando que a votação no Supremo foi unânime. O ministro José Dias Toffoli não votou, se considerou impedido, e os outros dez ministros do Supremo votaram a favor dos sistemas de cotas em resposta a uma ação proposta pelo Partido Democratas que questionava a constitucionalidade dessa medida.